Podia ser pior, mas não foi dessa vez Realmente impressionante o estrago que fez Mas teve sorte sim, mesmo com a explosão Teve só um braço quebrado e uma laceração Você podia estar em casa com sua mulher A derrota é fazer tudo que o diabo quer Não sabe nada Sempre dando chance pro azar A noite poderia ter tido um final feliz Estamos esperando a grande final do Cordeiro Shimab Nos de novo espírito E eu vou anunciar aqui Começando por O homem-chefe da PwC O cara porque eu tenho assuntos ainda a acertar O primeiro finalista Pris Rolfe Jornal da PwC O carro de PwC O carro de PwC O que você é? O que você é? E o próximo finalista Tudor 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 Marco Céu Gostinho Guilherme Os três agora caindo. Brasco, Brasco, Brasco! Brasco, Brasco, Brasco! O que vai fazer o Bobcásio? Bobcásio! Bobcásio! A quinta do pauzão! Grito no pobre! Não! O castigo vai entrar ou não? A torcida do quinta! A torcida não tem que entrar logo o Bobcásio. Bobcásio não vai ser o furo pra mim. Apenas o Bobcásio procura aqui na... o Bobcásio! O Bobcásio tá apertando o Bobcásio! A torcida vence pro UE router. O bravo! O Júlio vai entrar! Porra categorização! Oadrans! FBye!! اه! O remotely prescita do Rubinho Negro! Vai lá! Eita? 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 Aqui tem o Ferro dos deus! Guau! Agradeço agora! Well it ises! Bate nele, discote que ele fez com os forturos! Vamo! Meu Deus! Tá em cheque de placa, Momicasco! Apenas Crisoco! Opa! O Crisoco está com uma cadeira? O que vai fazer com o Crisoco dessa gladeira? Cadê? 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 Será? Será? Porra, acerta Momicasco com a cadeira! Não, não! Ganhou as costas, Momicasco! Momicasco está aniquilado aqui! Vai para o fim! Mas acabou a luta! Crisoco é o campeão do torneio Shinobi Spirit! Temos um novo campeão! Temos um campeão do trígico! Tei escutam! Casi! Vamo! O Pai! Casi! Temos um campeão! Obrigado.